Aleluia, Deus é digno de ser louvado, de ser engrandecido nessa noite Se você veio pra adorar a Jesus, aquele que te deu fôlego de vida, aleluia, que te criou Adore a Ele nessa noite, glória a Jesus, aleluia Ser cristão é bem comum, ser cristão hoje é natural Mas obter experiências não é para qualquer um Obter experiência com Deus não é mais comum Mas aquele que obtém na multidão não é mais Jesus te chamou pra fazer a diferença no meio da multidão A tempestade vem pra balança O barco do crente infiel Ele começa a enxergar Solução espiritual O teu barco não vai naufragar O barquinho quer naufragar E de repente você chama o mestre E o mestre afanar Sabe o que acontece? O mal lhe obedece Quem tem experiência É cota a mão pra adorar a Jesus, pois ele se faz presente aqui Ele se faz presente pra receber a tua adoração, teu louvor A tua gratidão a Ele Quem tem experiência faz a diferença Quem tem experiência anda na usão Quem tem experiência é capacitado Servo de Cristo não é exaltado Esse vale não vai te matar Mas vai te fazer firme, forte Pra você receber o que Deus preparou pra ti Aleluia Glória a Jesus Aleluia Ser cristão é bem comum Ser cristão hoje é natural Mas obter experiências Não é para qual Não é fácil você passar pelo vale Mas é Jesus que te dá força Obter experiência com Deus Não é mais comum Mas aquele que obter Na multidão não é É mais um Oh glória A tempestade vem pra balança O barco do crente fiel Ele começa a enxergar Solução espiritual O barco do crente fiel O barco do crente fiel Quem tem experiência, faz a diferença Quem tem experiência, anda não são Quem tem experiência, é capaz Olha ele te capacitando pra coisas grandes Olha ele te capacitando pra coisas maiores Aleluia Anda não são Quem tem experiência, é capaz Aleluia É muito de Cristo e não é exaltado Então cante, chore, pule, glorifique a Deus Adore, exalte a Ele, põe você sobreviver O vento soprou, mas Ele ordenou O mar se calou Então cante, chore, pule, glorifique a Deus Adore, exalte a Ele, põe você sobreviver O vento soprou, mas Ele ordenou O mar se calou Eu vou te anunciar, adora Quem tem experiência, faz a diferença Quem tem experiência Olha Jesus entregando vitória pra crente aqui nessa noite Olha ele entregando a tua vitória que tu tem chorado Almejado, pedindo pra Ele Faz a diferença Faz a diferença Quem tem experiência, anda não são Quem tem experiência, é capacitado Salvo de Cristo, não é exaltado Aleluia, oh glória, quem tem experiência Aleluia, oh glória, oh glória, quem tem experiência Amém 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 Amém